Hey, censuradas! A dica de hoje tá muito a cara de vocês, gente. Olha só, um lançamento de série brasileira com temática LGBT pra assistir gratuitamente online assim que terminar esse vídeo aqui. Que tal? Tudo que vocês precisam fazer é deixar o like desde agora e ficar comigo até o final. Vamos que vamos que essa estreia é de maio de 2020, então tá saindo do forno e eu não perdi tempo. Vim correndo contar tudo em primeiríssima mão pra vocês. Ela tem 7 episódios de 10 a 15 minutos cada e foi gravada de forma independente aqui no Rio de Janeiro. Pois é, carioca e suburbana. A trama tem uma pegada cômica e conta não só uma, mas várias histórias. Aquelas que envolvem ex, as que envolvem tretas com a atual, histórias da amiga maluca do grupo e também daquelas que vivem em uma ilusão. E aí, qual delas parece mais com a sua vida? Bom, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. As narrativas giram em torno da vida de 3 amigas que tentam levar os perrengues da vida com bom humor. Porque às vezes só rindo mesmo pra não chorar, né gente? São elas, Bruna, Carol e Laís. Cada uma está tentando lidar da melhor forma com as pedras que aparecem em seus caminhos. Pra início de conversa, Laís acabou de ter uma notícia bastante desagradável da sua ex. Que reflete diretamente no relacionamento que elas tiveram e impacta também em como ela vai seguir em frente depois disso. Já a Bruna sofre por não saber lidar com o relacionamento entre ela e Gabi e acaba tropeçando em erros. Por fim, Carol é aquela amiga que adora se intrometer na vida das outras e não se cansa até encontrar a origem dos problemas. Ou até ouvir da boca delas o que ela quer. Ela também não abre mão de uma boa fofoca. Ô menininha pra falar, viu? Quer saber? Melhor que eu ficar contando aqui tudo pra vocês é eu mostrar o teaser completo da primeira temporada. O que vocês acham? Essa websérie se chama Madhu e acaba de estrear em um novo canal aqui do YouTube, feito pela Mekusta Films. Uma produtora independente que acaba de nascer graças à colaboração de artistas que querem crescer no audiovisual. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição e vou pedir pra que quando vocês forem lá assistir aos episódios, deixem um comentário avisando que vieram aqui pelos Censuradas, que fui eu que indiquei o trabalho deles pra vocês, tá bom? Bom, Censuradas, essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra continuar me acompanhando, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu trago vídeos três vezes por semana. É muito conteúdo queer. E se você não conferir toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, se você não ativar o sininho e se inscrever, vai acabar perdendo muita coisa legal. Além disso, eu tenho outros dois canais aqui no YouTube, voltados pro meu trabalho como atriz. Se vocês puderem ir lá, se inscrever, eu vou achar muito legal, vou ficar muito feliz. E eu deixei o link pra vocês também na descrição desse vídeo, tá bom? Ah, pra quem não sabe, eu também publico novos vídeos toda semana lá no meu IGTV, em um quadro chamado Censuradas Retro. Vocês podem conferir tudo me seguindo nesse Instagram que tá aqui na tela, tá bom? É isso, um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho